No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Shirley. A mãe dela teve um relacionamento com o pai quando tinha 18 anos. Eles ficaram ali um ano juntos e se separaram. Nesse período, ela ficou grávida, mas entregou a criança para os avós paternos. Agora ela quer confirmar se o suposto pai é mesmo o pai biológico dela. Vamos acompanhar a história. A Shirley, que hoje tem 48 anos, passou a vida toda procurando pelo pai. Quando ela ainda era um bebê, foi levada pelos avós maternos porque a mãe dela teve problemas psicológicos. Minha mãe me relatou que ela conviveu com meu pai, coisa de um ano, um ano e pouco. Aí ela me teve, eu não sei se foi no parto que surgiu esse problema de cabeça. E ela foi internada aqui na clínica e me deixaram com a minha avó, mãe do meu pai. Você era um neném ainda? Era. Aí me deixaram com a minha avó Delina. Eu lembro dela, eu vi ela uma vez quando eu tinha 7 anos, mas a memória dela não sai do meu rosto, da minha mente. E aí eu lembro que minha avó disse que veio visitar minha mãe aqui no hospital e foram lá e me tomaram do meu pai. O único encontro que teve com o pai foi aos 7 anos de idade, durante uma visita à cidade de Pires do Rio, interior de Goiás. Meu avô era aposentado, naquela época ele tinha que ir em Pires do Rio, receber aposentadoria. Então todo mês ele ia. Aí um dia ele me levou. Aí ele me levou e lá perto da rodoviária eu não esqueço. Meu pai estava empurrando uma bicicleta, aí meu avô estava lá conversando com ele e meu avô olhou para mim e falou você não vai dar benção para o seu pai não. Aí eu até assustei. Até hoje ela guarda o presente que ganhou neste dia. Ainda me lembro que ele me deu uma calça, jeans, uma camisetinha amarela, um tênis. E eu tenho essa camisetinha guardada até hoje, porque assim eu, sabe, sempre desejei ter meu pai por perto. A mãe da Shirley teve outros três filhos e passou a vida morando em casas de família. Ela se emociona ao falar da falta da presença da mãe e principalmente do pai. Eu sou muito assim, sei lá, eu acho que eu sou muito, muito carente, sei lá e... Tem um vazio aí? Tem, tem. Eu acho que vai mudar muita coisa, porque mesmo que às vezes meus irmãos da parte dele não falam, sabe, as coisas, a gente fica sentindo, entendeu? Fez muita fala. Muito, muito. Seu Carlos é o suposto pai da Shirley. Ele conta que quando ela nasceu já tinha outras duas filhas, de um casamento anterior. Na época eu era viúvo da primeira mulher, né, que é aonde que tem as duas irmãs dela. Aí eu tive um relacionamento com ela. Um namoro. É, um namoro, mas esse namoro se tornou assim uma convivência de praticamente dois anos, porque foi quase dois anos, né. E é, nasceu ela, nós convivemos. Ele também se lembra desse encontro com a Shirley, quando ela tinha apenas sete anos. Foi quando ela foi passear lá, né, que ela tem lá, os avôs dela iam lá e ela tem um tio que ainda mora lá, né, Shirley? O Iron mora lá e através disso aí a gente teve... O que foi esse dia? Foi bom, né, foi bom. Eu tenho a fotografia dela nessa época, até hoje eu tenho ela guardada. Depois desse encontro, os dois perderam o contato um com o outro. Muitos anos se passaram e por uma coincidência há cerca de três anos, um sobrinho do seu Carlos se casou com uma prima da Shirley e os dois finalmente se reencontraram. E eles se casaram e foram passear lá e encontrou meu tio. Aí meu tio pegou, foi e falou que, olha, achei o sobrinho do seu pai. Aí foi aonde ele passou o telefone. Só que aí ele passou o telefone da Roseli. Porque ele não tinha o telefone do meu pai, ele passou o da Roseli. Aí foi através dela que eu consegui o telefone do meu pai. Para ela, não resta dúvidas de que ele é seu pai. Nenhuma, que dentro do meu coração eu não tenho, Deus me livre. Para ele, também não. Não resta dúvida não, ela me ligou lá, é pai, tal, eu falei, não, minha filha, pode tocar o voo, isso aí não tem erro não. Certeza? Certeza, mas vai fazer. Pois é, e a Shirley está aqui toda emocionada no estúdio, né? A Shirley, né, tudo bem com você? Você é a Shirley? Shirley com C mesmo, viu gente? Cara, você se lê do Laboratório Biocroma. Cara, boa tarde. Boa tarde. E quando o seguinte, você teve esse contato com ele ali aos dois anos, né? Sete anos. Aos sete anos. E depois, só agora que vocês vieram a encontrar. Sim. Agora, o que que te leva a crer que você é filha do seu Carlos? Ai, eu não sei, eu me acho muito parecida com ele, até no jeito, nas coisas que ele gosta e o amor que eu sinto por ele. Agora, Shirley, você falou aí na entrevista da reportagem que você sente um vazio muito grande por não ter sido criada ali com a mãe, pai, aquela coisa toda. Você está preparada para esse exame falar que você não é filha do seu Carlos e ser um, talvez, um choque até maior? Ai, eu não trabalhei com essa possibilidade agora, isso é sério. Não, não trabalhei. Na sua cabeça, você é filha dele? Sim. Mas? Mas se acontecer, né? Cara, como é que foi feita a investigação, né? Então, a gente viu ali o seu Carlos, foi um exame direto com a Shirley, como é que foi? Exatamente, é um cenário que a gente chama de um duopaternidade, né? A gente tem a participação direta do suposto pai, confrontando com o perfil do filho investigante, para a gente ver se existe um vínculo gerente. E aqui está o resultado. Isso mesmo. Agora, Shirley, os outros irmãos seus, falam o que nessa história? Eles sabem quem é o pai, essa coisa toda, né? Não, Luaris, assim, é uma coisa que é meio difícil da gente falar na televisão, né? Mas é uma coisa que a gente também não pode esconder de ninguém. Minha mãe, ela teve nós, né? Quatro filhos, e cada um somos de um pai. E nenhum de nós quatro tem o registro dos pais. Ninguém tem o nome do pai, na certidão? Não. Meu Deus. Ai. Ai, por isso que eu, sei lá, um sentimento... Deixa eu te perguntar, o que que vai mudar? O que que vai mudar se o exame falar que o seu Carlos é o seu pai? Ah, vai mudar muita coisa. O que? Explica pra gente. Eu vou tirar esse peso no meu coração, eu vou tirar aquela angústia, porque eu já fui duas vezes na casa dele, assim, e meus irmãos, que são filhos dele, que estão lá, nunca falaram nada, sabe? Diretamente, mas a gente chega e sai e fica com aquele sentimento, sabe? Agora... Das pessoas talvez duvidarem e... é muito ruim. Agora, e se o exame que saí com o Cairo disser é o seguinte, você não é filha do seu Carlos? Ai, eu não sei. Já parou pra pensar nessa possibilidade? Não, não, eu não parei ainda, porque, assim, a minha mãe, hoje, hoje a gente tem muita convivência, eu, meus irmãos com ela, mas minha mãe teve um problema de saúde, a gente foi criada pelos nossos avós. Você conseguiu perdoar sua mãe? Foi longos anos, agora, depois de mais madura, de mais maturidade, que aquela mágoa saiu, sabe? Hoje eu amo demais minha mãe, eu falei eu te amo pra ela. Que bom, né? Vamos tirar essa dúvida? Vamos. Ai, você tá preparada, amiga? Pra você ele já é o pai ou não? Pra mim ele é meu pai. Ele, pelo que a gente viu ali, ele quer ser o seu pai também? Ele também acredita que sim. Dá sua mão. Segura. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer se o seu Carlos é ou não é o pai biológico que a Shirley sempre procurou. Cairo. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai e o Carlos e a filha investigante, a Shirley, é existente. Ele é o seu pai. Ele é onde é 99,99%. Ele é o seu pai. Grande, grande. Ai, eu tava no medo, porque assim, você criou uma expectativa tão grande, que você falou que não foi criada pela mãe, o vazio, a falta da mãe, do pai, aquela coisa que eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora, né? Agora, o Cairo vai te entregar, isso aí é uma prova científica, você vai poder colocar o nome do seu pai na certidão de nascimento. Coração, aguenta olhar pra aquela câmera ali, aquela quatro. Manda um recado pra... A três, aquela lá, a três. Manda, abra seu coração e manda um recado pra esse homem que, independente do resultado, te acolheu como filha. Ai, pai, eu te amo muito, muito, e tá aqui o resultado. Obrigado, e agora eu quero falar mais vezes, todos os dias, que eu te amo muito, e obrigado por ainda ter o senhor na minha vida. Parabéns, né, por ter perdoado a sua mãe, né, e que agora você comece uma nova história, né, Cairo, com o pai, né, agora você pode bater no peito, pode mostrar o exame. Isso aqui, pra facilitar, vai lá no cartório, eles vão te informar, né, Cairo, qual é o procedimento pra você colocar o nome do seu pai na certidão de nascimento, trocar seus documentos e exibir pra todo mundo o nome de pai, mãe, pra todo mundo. Nos seus irmãos, a sua mãe consegue indicar quem pode ser o pai deles? Não, ai, eu conversando com ela, eu acho que sim. A gente pode também, né, Cairo, já que ela não tem certeza quem é o pai dos outros irmãos, a gente pode realizar a felicidade da família toda. É um sonho da minha irmã. Tá, ó, leva um abraço pra família, pro seu pai, parabéns por você ter perdoado a sua mãe, porque, né, magro não faz bem pra ninguém, né, vamos olhar pra frente, vamos perdoar, vamos amar todo mundo, tá? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Cairo, do Cecília, do Laboratório Biocroma, obrigado, Cairo, boa sorte, viu? Parabéns pra você. Agora é só comemorar que agora você tem o pai comprovado através de exame, tá bom? Obrigado, viu? Abraço mesmo. Deus abençoa. Olha, que bacana, né, a gente ver, né, um resultado de DNA como esse, né, tão esperado por ela. Você também tem uma história como essa, que depende de um exame de DNA, quer comprovar se você é pai, mãe, filho, irmão, quer comprovar algum vínculo genético, é só você ligar na nossa produção, o telefone é esse aqui, ó, 3254-9287, ou então você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 982-22-0016, você vai mandar a sua história, vai contar pra gente, você do interior também pode participar do quadro, desde que você possa vir à Goiânia para fazer a coleta de material do laboratório. E aí, você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.